Salve, salve, rapaziada! Acho que o CH na voz tá aqui com uma mano de AK. Vamos fazer uma música, deixa eu ver aqui fazer uma participação. Vamos tá cantando uma prévia pra vocês, hein. Mantenha luz assim, ó. Amigo e tu que os quebrada tá conduzindo Antigamente era só rolê na sola Hoje nós passa que passa corta de rio Só pra mostrar que a favela venceu agora Amigo e tu que os quebrada tá conduzindo Antigamente era só rolê na sola Hoje nós passa que passa e corta de rio Só pra mostrar que a favela venceu agora Hoje acordei e me olhei no espelho E percebi que já sou um rapaz Porque eu temei que era pequeno O suprimento só me motivou mais Monteiramente que ia vencer Ultrapassei tremendas barreiras Vi várias botas na cara a bater Mas Deus é bom e abriu mais 300 Amigo e tu que os quebrada tá conduzindo Antigamente era só rolê na sola Hoje nós passa que passa e corta de rio Só pra mostrar que a favela venceu agora Amigo e tu que os quebrada tá conduzindo Antigamente era só rolê na sola Hoje nós passa que passa e corta de rio Só pra mostrar que a favela venceu agora Meu mano já tá Breve, breve BOOM!